E aí gente boa como vocês estão faz tempo né olha esse sobrado bonito aqui né cara se alguém sabe onde é que eu tô diz aí eu vou dar uma volta por aqui com vocês aqui para vocês verem o localzinho bonito como é que é charmosinho aqui e hoje aqui é feriadão que a 30 o movimento aqui muito devagar sair para deixar do nosso trabalho eu fiz uma corrida para cá Oi e é só que tá muito devagar não falei aqui feriadão a melhor opção é você ficar em casa com a família do que ficar na rua aqui perdendo tempo e não fazer quase nada 20 ó 20 30 km para ganhar 26 é para levar a pessoa e aqui é o bairro Vila Isabel galera Vila Isabel e dá uma voltinha aqui faz tempo que eu não faço um vídeo aí com vocês aí dá uma voltinha por aqui só para vocês ver como é que é o Vila Isabel como eu disse aqui é feriadão tá quase tudo fechado né ó os comércio ali tudo fechado aqui ó só tem uma aberta ali ó galera galera tudo desce com espete mano espete fazer necessidade se exercitar quem deve ver que é o vila Isabel e esse prédio aí bonita ali ó e parece uma maçonaria sei lá eu tava falando no vídeo acho que no canal do do motoboy no outro canal olha aqui ó olha aqui quando tem um barzinho assim é raro assim cara ó você não vê barulho ó ó galera tudo aproveitando aí ó acho que era uma fat boy aquela ali os caras tava vazio ali só né não vê barulho cara os caras ficam só conversando baixinho mas é toda Curitiba assim né com exceção do sítio louco sítio louco é o bicho pega no sítio louco e Ópa patiando ele ali E aí Oi papatinha quebrada Cachorrinho o sítio louco é outro musica mano tá Doido eu faço meu sítio louco por nada eu gosto de arinho aí É não, cara Eu acho, assim Eu não troco assim Não deixo, não saio daí É lógico, assim, né, cara Cara, dizer assim Que se eu tivesse apontado a comprar uma casa dessa aqui Eu não vinha morar pra cá, vinha, pô Com certeza Mas, por enquanto, ali pra mim tá bom Graças a Deus, né, ali Bom demais, assim, tudo pertinho, tudo acessível Né, galera Tudo bem acessível Eu sou fela da gaida Ó, esse horário tá quase todo mundo saindo com os pets Vem O cara batendo na bunda da mulher Só pra mostrar que é dele Marigozão Sabe de nada, não aceita I-Food Dá pra fazer I-Food agora, né, cara Eu acho que hoje no I-Food tá bom Mas eu... Tô querendo rodar no I-Food hoje, não O joelho do I-Food É a mesma corrida 30km pra 26 reais Eu acho essa planta muito bonita Só abre, tem umas que são grandona Bora Ó, mais um com pet, outro com pet Rapaz, peço que esse horário, galera, é o horário de sair com os pets Outro com pet ali, um, dois, três Já passou mais uns ali Essa abre aí, cara Esse é aquele que tá com três Aqui é aquele barzinho que a gente passou da agora E tá frio, tá? Tá frio e a galera tá aí Mas tô... Mas se eu falo aí, meu Acho que não era um pala não Era um comodoro, né, cara 4.1 Olha ali, eu achei legal Olha aquela parte ali, ó Olha ali Só tá tocando corrida ruim mesmo Pode ligar o aplicativo aqui Aquele cara que tava andando ali com... Olha a roseira aí, cara Aquele que tava andando com os três cachorros ali Provavelmente ele seja aquele cara que trabalha com isso aí, pô Tem um aplicativo aqui Eu já falei pra vocês aí, né Tem um aplicativo Principalmente praquelas mulheres que não podem trabalhar por causa dos filhos Tem um aplicativo que você é babysit de pet Né, então tem lá um valor só pra você ir Tipo assim, você vem aqui, toca aí no apartamento Aí o proprietário desce com o pet, te dá ele e tu vai passear Aí tu passeia uma hora, uma hora, depende lá do que é o acordo E depois devolve ele aí, entendeu? É um valor, só pra passear com o cachorro É tipo o aplicativo do Benominal, tu já ganha lá no aplicativo Ela não te paga nada de dinheiro não Aí tem o outro que é pra o pet dormir na tua casa Aí a diária é outro valor E tem o de passar final de semana E tem o de passar dias, né Aí você fecha contrato A minha prima lá do Água Verde Até falei, eu já fiz uma live com ela Ela falou sobre esse vídeo aí Sobre esse aplicativo aí Já falou o nome Baixa só a galera lá e olhar E aí ela falou o nome E dá um dinheirinho E ela vive disso aí Agora que ela se formou Tá se formando, né Ela é professora de língua inglesa Ela é professora, agora ela tava estagiando Agora ela conseguiu ser efetivada lá no Na faculdade objetivo Mas no colégio, né Objetivo, né E aqui eu já tô no portão já, tá Aqui já é portão Ficou uma da Uber Pô, pro centro Não vou não Porque já tá morto aqui Imagina o centro Mas mesmo assim ainda Ela trabalha com isso aqui Com o negócio de pet, tá E aí você vai sendo avaliado Também não é todo mundo Que vai deixar o pet Com você que nem conhece Primeiro ela vai avaliar Vai deixar Aí você vai ganhando avaliação Conforme você for bem avaliado Aí você vai tendo mais clientes Então tem gente que vive aqui Só disso aí Só reparando pet Gato, cachorro E geralmente, cara Esses animais são bem educados A maioria deles aí Eles já contratam um adestrador Pra deixar o animal bem obediente Eu lembro que quando a minha prima Às vezes ela ia lá em casa Aí ela levava Uns cachorros Cara, os cachorros Tudo obedientes E é bonitinho Então fica a dica aí, né Olha aí Esses sobrados Esses aqui são antigos Até os azulejos aí Os azulejos ainda Aqui a gente já tá no poitão E aí, galera O que é que vocês acharam aí Do Vila Isabel Dá pra morar na Vila Isabel Pra voltar ali pra Vila Isabel Que já é portão Olha aí essa relíquia aí, cara É o Mercedes Dá pra morar na Vila Isabel Deixa aí nos comentários Aqui é pra galera dar alta, tá Classe média alta Classe média alta aqui Mora aqui tranquilo A classe média baixa Mora? Mora Mas Tem que batalhar um pouquinho mais, né Que eu já falei pra vocês Assim, que negócio de bairro Às vezes muda muito os valores Valor O quilo do pão Quilo do pão no Boqueirão É um valor No sítio cercado é outro Eu fui comprar Eu falei aquela história pra vocês Ficou pra churrasqueira Anual Uberaba Boqueirão Tudo era 180 a churrasqueira Cheguei no sítio cercado Quatro anos que eu fui no sítio cercado Era 80, 85 A diferença era 5 reais De um comércio por outro Então tem, tem diferença Você morar num bairro e morar no outro Negócio de valores, né Olha esse barzinho aqui, ó Tem algum deles Tipo isso aí, ó As cadeiras São tudo forradas com um veludozinho ali, ó Um veludozinho ali Pra você sentar e não ficar Não tá gelado, entendeu Bem bacana, né Aí aquelas pirâmides ali, ó Que tão ali, ó Aquelas prateadas ali Aquilo ali é um aquecedor Depois aí eles ligam aquilo ali É um aquecedor Mas é bom sempre ficar longe Desses aquecedores, viu galera Não é bom ficar perto não Teve um caso aí Que eu acho que foi ano passado Que um desse aí estourou Aí a pessoa teve os ferimentos graves Teve umas queimações graves De terceiro grau Eu não sei o que foi que aconteceu, cara Não me lembro, mas Bruno Mais vai tá aqui em Curitiba, ó Ah, mas só sei que ele Foi o funcionário Não sei se ele foi botar o líquido Ou ele bateu, esbarrou Mas aí deu um Deu um acidente grave Aí foi nele e numa cliente, cara Deixa eu ver se ainda tá gravando Ainda tá gravando ainda Então aí, o que vocês acharam aqui Do Bili Isabel moraria aqui? Dá pra morar? Essa parte que eu tô andando aqui Das árvores, cara Tá frio demais, mano Tá frio demais Frio, frio, meu É uma escada bem antigona, cara Mas assim, eu acho Que se eu tivesse uma grana Pra comprar, um sobrado Eu não Eu iria comprar lá Pelo sítio cercado mesmo Porque eu gosto, assim De tá Onde tem um pouco mais de movimento, entendeu? Não gosto de bagunçado O sítio cercado Ele é movimentado Mas eu não acho ali A parte que eu moro bagunçado, entendeu? Ali é bem organizadinha Agora lá vocês viram lá Os caras tão ajeitando as calçadas Padrão, tá ficando desse jeito aqui Aí tão plantando as árvores Daqui um tempo Daqui mais uns anos A gente vai passar lá Pelo sítio cercado Pela minha rua Vai passar as árvores Igual como a gente passou ali Olha aí, ó Essas aí só abrem no Natal, tá? Esses tabletes Esses tabletes Já tablado branco aí, ó É tipo uma persiana aí, ó O cara vai mexendo Ele muda pra cobrir do sol Invocado, né? Esse prédio Opa Acho que eu entrei na contramão aqui, ó Eu olhando aí pra você Olhando as coisas pra vocês aí, ó Vamos voltar aqui de novo Tá vendo aí o prédio? Essas placazinhas furadinhas Elas são perfuradas, ó Aí, ó E o cara fecha Pra cobrir a janela dele, ó Tem uns ali que tão fechadas, ó Elas são móveis, ó Vai pro lado Vai pro outro, ó Ó Ele movimenta, ó É tipo uma persiana Top, né? Olhar direito aqui Pra não entrar na contramão de novo Galera, a bateria tá quase no final Bateria não A memória, né? É isso aí, antiga Essas varandinhas aí, ó Tá quase no Pô, nada Tá pra casa Ó Um dia desse, ó Tá aquele prédio ali Da fachada laranja ali, ó Tava trezentos e poucos mil Um apartamento da mulher vendendo Trezentos e poucos mil E ele é antigão Esse prédio aí, pô O meu que foi Quando eu comprei Foi cento e trinta E é bem mais novo Bem mais organizadinho Bem melhor assim Na questão de estacionamento Que eu tava vendo aí É tudo apertadinho Aí tem aquela Que ela quer morar no bairro bom Mas as condições Não dá pra comprar Um apartamento grande Bem, bem Um apartamento novo Um empreendimento novo, né? Aí já é mais caro ainda Porque, tipo, aqui, assim Um desses prédios novos aí, ó Deve estar uns Quatrocentos mil aí Um apartamento Trezentos e poucos Pra quatrocentos mil Aí se você não tiver O dinheiro da entrada Fica 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 mais difícil pra você, entendeu? Ó Esses sobrados aqui São antigos, ó Olha o padrão deles aí, ó Bem antigo mesmo Bem antigo mesmo Aí esses aqui, ó Pelo estilo dele Ele já tem uns 20 anos Por aí É, galera Infelizmente Encheu o cartão de memória Mas Tá aí uma palhinha Do bairro Vila Isabel Se você gostou Comente aí Não esqueça de compartilhar Pra dar aquela forcinha Deixar seu like E fui, galera Até a próxima aí Música 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 Música